Essa é uma doença cheia das peculiaridades, né? Então, a primeira coisa é que é muito importante você saber quando suspeitar dessa doença. O primeiro passo é quando que eu vou pensar que o meu paciente pode ter síndrome de Kutcher. Então, o primeiro passo é esse, é você saber ali qual que é o jeitão, é a síndrome metabólica com plus, com algo a mais. Você olha e fala, nossa, mas eu atendo todo dia pacientes com síndrome metabólica e esse aqui tá diferente. Esse aqui tem algo a mais. É esse daí que é o paciente que vai precisar ser investigado pra síndrome de Kutcher. Beleza. Então, esse é um grande passo. E aí, o outro passo é, essa é uma doença rara, porém, a síndrome de Kutcher endógena, né? Quer dizer, uma patologia orgânica que faz com que exista produção excessiva de cortisol no sangue periférico. Isso daí é bastante raro. Porém, o Kutcher exógeno, né? Quer dizer, o Kutcher iatrogênico pelo uso de glicocorticoides sintéticos, esse daí é bem mais comum do que a doença endógena. Quando você suspeita de Kutcher, a primeira providência que você tem que tomar é entender se esse paciente que tá na sua frente não faz uso exógeno de glicocorticoides. E aí, o outro passo é, essa é a nossa strap. E aí, o outro passo é? E aí, o outro passo é. E aí, o outro passo é.